Fala galera, tudo beleza? Tudo jóia? Tô fazendo vídeo aqui pra vocês. Hoje eu estou aqui com... Deixa eu ver aqui... Que... Ink Ink! É um jogo de tatuagem, viu? E gente, nunca façam tatuagem, porque fica pra sua pele pra sempre. Não... Não façam tatuagem, porque fica pra sempre na sua pele e... Oi gente, aqui ó, voltei no vídeo, eu tô falando aqui no vídeo, mas eu tô editando vídeo. Então, eu tenho uma opção aqui de falar dentro do vídeo, dentro do onde eu edito o vídeo. Então, eu tô falando aqui agora e não tem aquela música lá do blá 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 blá... Daquele vídeo que eu mintei, não tem? Mas foi no mesmo jeito que eu tô fazendo agora e no outro vídeo também. Vou fazer do mesmo jeito então... Deixa seu like. Se inscreve no canal e eu tenho sininho. E aí, deixa seu like. OK... Aqui, ó Ela já tá Com o tédio Aí quando eu terminar aqui Você vai jogar bola Não sei se ela gosta de jogar bola Uhul Olha que coqueiro lindo Peraí Vou fazer uma coisa que não tem Na tatuagem Será que dá? Dá Meu Deus Vou fazer o coco O coco aqui Outro coco aqui Agora tá com raiva Vamos ver Mano, ganhei nenhuma estrela Ganhei Caramba Então você já sabe como é O jogo, né? Ué Vou fazer tudo de novo Peraí Terminei Pronto Terminei Terminei Olha esse cara aí Ele quer um gato Um gato Eu comecei ruim Ali, né? Ei, não goste não Eu vou Depois eu pinto a cara Aí tu vai ver Ai, quer que pinte É melhor começar tudo de novo, né? Gente, eu tô meio calado aqui Porque eu tô concentrado pra fazer esse gato Mas por enquanto, gente Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E ativa o seu like E ativa não E dá uma tapa Uma tapa bem na cara Do Do leque Até ele, ó Até o cara que tá ali, ó O cara ali, ó Ele tá dando um gostei Uhul Ele tá amando Gente, se vocês comentarem no vídeo Eu vou dar aquele coraçãozinho ali, ó Vou dar aquele coraçãozinho Então, né? Comentem lá Porque eu vou É Dar coraçãozinho em todo mundo Mano, o cara tá amando, velho O gato dele Foi a tatuagem mais difícil que eu fiz É, eu tirei um print aí Meu Deus Perfect, man Fiz até um perfect aqui Fiz até um print Mano Ele já saiu aqui Eita, uma menina em camisa azul Então, gente A gente vai fazer a nossa última tatuagem Que é essa aqui Mano, você Eu acho que ela gosta do Batman Mas o Batman Ah O morcego dele é preto, minha filha Ah Eu acho que Ela gosta do Batman Mano, eu acho que ela não gosta não Olha ali Ela tá com raiva Mano, eu acho que ela gosta do Batman Ratman Ela gosta do Batman Depois E E ela queria fazer o morcego de tatuagem E ela não queria fazer preto Porque ela não gosta de preto E gosta do Batman Aí O cabelo dela O cabelo dela Dela é preto Já dá pra ver ali Pela sobrancelha É preto Aí ela pintou de azul E falou Eu vou fazer o morcego do Batman Azul Para a homenagem do meu cabelo Então por isso que ela tem Tá fazendo essa tatuagem aqui Então Por enquanto é isso Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações E ative o seu like E ative o sininho de notificações Consegui aqui Gente Mano, esse morcego tá feio Viu Tá muito feio Preciso Eu preciso tirar a print Desse perfect Mano Que perfect É esse Mano Ela amou Então gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu gostei Se inscreva-se Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau